a gente tá farmando ovos literalmente pra ver se a gente consegue pegar o bicho mais forte do jogo o pau mais forte poderoso do jogo a cláudia falou que achou uma galinha shiny a gente tinha achado uma aqui ó tem uma ovelha shiny é boa e eu peguei agora acho que eu falei caralho gigantão já vou testar em combate que é ovelha você quer roubar daquela lá ele exatamente é que o pau brilhoso e entrou mesmo nem ele entrou foi aqui ó caralho arregaçou eu vi você viu o poder como é que é tipo um jatão cara é do céu filho ou a procura do shiny imagina pegar um um mais forte é que a gente tá pegando esse bosta mas um sinistro a senão pegou ela te matou é justo é justo a gente ia ver o elefante negar é tinha um elefantinho shiny aqui do lado só que aí tem um um pau que a gente gosta só que ele é uma relação de amor e ódio porque ele simplesmente matou todo mundo ele é o mais sinistro a tempo é ele vai perder o posto dele agora vai perder o posto dele eu me sente só esse aqui ó mas ele é o mais forte e vou o level você no nível 13 14 ele tá achar um um pau para mostrar para você lembrando que mesmo ele ser um shiny ele é nível ele tá nível 7 e deixa eu tentar achar um pau voando aqui olha achei um ovo 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 úmido lá ele aqui aqui tem agora volta o pokéboard escravo sente só sente só esse aqui claudio olha a ignorância dele ó caralho esse ataque é muito roubado matou corrente hídrica 150 vai tomar no cu ou movimenta você tem shiny gato tem o macaco shiny é verdade eu tenho umas keiko shiny que ele solta umas bolas de sombra além de usar a metralhadora eu achei um ovo grosso será que vai nascer um pau grosso hahaha e ooo relaxou o sara metendo passinho ali loucaço não duvido não duvido claudio não duvido vou montar aqui não fio não fio porra o outro correu bô ai pai 30 segundos o ovo rugoso colossal me dá uma dica pra upar de level rápido que level você ta claudio cara geralmente eu fui explorando um mapa matando e caçando mas tem umas regiões que é bem foda ó aqui no meio essa regiãozinha aqui é bem legal tem uns bichos de nível ok um boss um boss pra matar legal é o penking ele é difícil ta ó 14 ah você já consegue aqui na ilha você já consegue fazer uma festa aqui também ó nessa parte vermelha aqui você consegue também não sobe aqui aqui vai ser difícil aqui também e pra cá ó é nessa região aqui assim ó é quer ver vai 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 vamos ver roubar o ovo anubis porra haha ah você quer o peraí peraí claudio que agora agora veio veio o bicho peraí peraí eu vou upar ele assim é absurdo eu vou tirar meus upgrades do rock eu vi num vídeo no tiktok é nem lembro mais ah o rei pinguim ó noobs que isso então vai vai matando é se você for pegar pega sempre dois deixa eu vamos dormir eu vou pôr ele de manhã isso vamos dormir que aí o meu carrega isso é sempre pega dois paus lá ele que dá da buff dorme também não fica virado fazendo as coisas dá uma dormida quim o 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 v o o o em abre 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 nie ao cê tá quase e pronto né falta vinte segundos vamo ver riii e heri quer fazer as 11 sei que você manda vou pegar esse até então fiquiu ai carai Vai tá pronto Vai Que que foi? Que? Que que foi? Me pegou muito O que? Olha aqui, que que deu Que porra é essa? Porra, sai Saiu o foco seco O foco seco, ele é muito bom É, mas porra, não entendi Eu tô tentando fazer a biologia Aqui Porra, maravilhoso Esse aqui, pô, esse aqui era do gigante A gente A gente pegou esse gigante Acasalou com um bichinho maior pequeno Vamos ver qual é que é Qual é que é É nada O Kitsun Sente só, pai É Vou mostrar Cadê, cadê, cadê Aqui Eu já upo os dois Sente só, chat Aqui, pai, ó Deu ele Deu ele Como assim, véi Belíssimo, mas a gente cruzou esse daqui Esse, o relaxa o sauro com o porco espinho de choque Com o porco espinho de choque Esse aqui, ó O sônico Isso Caralho, maravilhoso Que isso, véi Então, Claudio Pode falar, pode falar O Fox Cycle me decepcionou um pouco O Fox Cycle foi de foder Não, mas o Gabs Tem que tacar ele na casalamento Eles batem bold lá Isso Eu vou defazer Ih, sobrou mais algum ovo? Aqui, ó Colocando dois Não, mas ovo de cruzamento É, esse ovo ardente é do... Do Nox com o... Caralho, a Isa mandou a brava aqui O quê? Fala assim, cruza o Anubis com a bruxinha Porra Aí dá o Anubis de trela Porra Sete min Ó, o... É, botar o Anubis com o Robin Q pra... Deixa eu ir Ó, vou te most... Vou te mostrar o lugar, ó Ó, aqui é bom Ó, essa região além de ter muito minério ali, ó Metal, tá vendo? Meu Deus Deixa eu ir O dia inteiro aqui, ó Caralho Caralho Ó, tá vendo? Ele tem uns bicho 4, 1 Não dá pra sopar tranquilo Certo? Não dá pra sopar Não dá pra sopar Não dá pra sopar Mas não dá pra sopar Não dá pra sopar Não dá pra sopar Não dá pra sopar E nem a gente vai dizer, ó Da... Pô, você sabe? Você vai me atacar, filho? Deixa eu ver uma noobis nível 0 Eu vou ficar com um aí, já vai mexer Prima Não foi? Eu queria isso assim Caralho, pai, ele é um absurdo Porra, o bicho tá no nível 1 Que bicho? O anudo É então, ele tá no nível 1 e ele tá tankando 2 e nível 4 Que isso, véi? Cadê o João, amor? Liga pro João e acorda ele, eu vou fazer Nunca mais eu vou dormir Vamos ver mais, mais lugar pra... Cara, eu peguei um ovo negro imenso Não importa o que eu faço, todo momento eu só pinto em pau É Olha isso, velho Ele tá tretando com o bicho nível 5, véi Mais do que tomeado e o que mais vão participar com o bicho Nossa, pai Ô, ele tem constrição Ele prende o bicho e fica soltando porrada nele Porra Sabe aquele do Life and Gear que é um... É... É tipo uns... Não é espirro, mas um monte de... 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 De pedra que ele joga? Sim Ele tem esse aí tipo normal dele O ataque normal dele quase é esse? É Puta que me pariu O que é? Ele ficou que é um ataque, esse ataque aqui ó Aqui é... A rajada de pedra, ó Tá vendo? O garoto falou que é o ataque básico Bobeira Bobeirinha Bobeirinha de leves Vendi Ah aqueles bichos que legal E aí E aí Morreu morreu agorinha O bicho lá de fogo ele não é ruim não Ó O que saiu do relaxo-sauro com porco espinho Ah ele é sinispo ele é lindo né Porra Ainda tem esse destaque É aqui amor o bicho que a gente Esse porquinho Aqui eu tô na Ah Se for morar no cabareco Nisso Tô começando a organizar Organizar o que? É despedida de solteiro Interessante Uhum Vou fechar um cluteiro É sério já toquei uma ideia com o Donald Descaramba É aquele amigo do Jonas Uhum 45 segundos pra vir o demônio A besta enjaulada A besta enjaulada A besta enjaulada com ódio A besta enjaulada com ódio Vou te falar valeu toda a espera viu Valeu né Uhum A besta enjaulada com ódio Duas horas só mano É agora É agora É agora É agora Anubis nasceu Caralho Caralho Deixa eu ler a descrição do meu pa Calma aí Deixa eu pegar ele aqui Deixa eu ler a descrição Do Anubis Rovin Deixa eu ler aqui Nossa Vou abrir minha palpedia aqui Deixa eu só ler aqui pra você tá Lê, lê, lê Calado tudo Nossa o Bunchi também é absurdo tá Devido ao seu aspecto Já foi considerado Para os mais distantes Da fortuna e do Já serviu como ideal Em algum momento com E quando ele morre ele dropa Grande Dropa o que? E quando ele morre ele dropa Alma de Eu também Anubis Agora Seja livre, livre, livre Teste pra você ver Eu tô aqui, já tô Já tô teleportando Olha aqui Outra coisa que ajuda também Claudio é você ter um Um pau mais evoluído E deixar os menorzinhos matando o resto O pau mais evoluído matando E os menorzinhos upa Caralho 28 Será que é tanco? Nossa fodeu já o poço Não se preocupa Oh my god Você envia um pra mim Você envia um pra mim Paga Só me dá Cadê ele Vamos 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 O Ruxi Tá bravo tá Nossa Não uma coisa que eu falei Donaout está nível 4 Então ele upa muito rápido Ele upou muito rápido Ele é muito rápido do Anubis Aí você tem um Pokémon mais, um pau mais forte E aí com isso você Indo matando os outros Enquanto isso vai ocupando o resto, entendeu? Foi nível alto Tá, porra, eu fui minera Nossa Um rushi tá assim em outro nível Um Vamos lá. Nossa, amor. Caralho, o Anubis tem uma jinkidama. É sério? De uma mão só, aham. E levanta a mão pro céu e dá a glória a Deus, é que é uma bode. Olá. Não fio Obrigado 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 Loco deus do deserto Vou te enganar não Loco anda na pro Só fazer Muita arquipo flash 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 no caso Hum Diz E A E eu pra cá? Porra, que luta Tô há cinco dias tentando Tô há cinco dias tentando pagar o game Ele não tá indo? Não, agora que a Isa conseguiu Porra E aí, o Xbox? O negócio não renovou No dia 20, né, mano? Agora que eu conseguiu Acaba dando um erro E que bom que não cortaram, né, também Exato, eu ia ficar chateado Eita, rolando muito pau por aqui Fala, Alan Como é que você tá rolando Vários pau A gente pegou o pau mais forte do jogo, Alan E a gente tá upando ele Ô, mega pau É um pau lendário Mitológico Pau mitológico Mitológico, pau divino Pau divino, exatamente Acho que melhor descreve Exato, literalmente Exato Como é que você tá, Alan? Bom dia, aliás A gente demorou umas duas horas Pra eu conseguir esse pau, viu Mas todo pau bom Não vem fácil, né, chate Não molesta Exatamente E o Anubis Ele tem uma parada Passiva dele É o quê? E ele consegue Todo pau tem uma passiva Sim A do Anubis É que Ele desvia Como assim? Ele não tomou os ataques? É, você vai ver Quando ele Botar ele pra cair na porrada Se pau realmente desse XP A gente tava level 1000 Só de desenhar Ai, caralho Exatamente Exatamente Ensino médio Quinta série É te dizer, hein, aula Que joguinho maravilhoso Que pau maravilhoso Adorei o mundo dos pau Foi aqui que eu aprendi O que é pau de verdade Exatamente Ah é, nossa É verdade Eu peguei o ovo Não Aqui Eu peguei Um ovo ardente Imenso E um ovo negro Imenso Eu peguei um imenso também Botei na caixinha Eu fiquei tão empolgado Que esqueci Vou botar pra incubar Eu coloquei pra incubar os dois Como é que ele fica de noite Esse aqui Nossa, esse daí Esse daí é lindão Você pegou Absurdo Porra Opa Que ele apanhou Por incrível que pariu Aí Caraca Cancelou Hoje Que dano Dele Vai desviando Nossa Você vai ver Você vai atacar Ele Você vai ver Aqui Por causa Não Nossa Morri Caralho Que Você morreu Eu saí aqui No respawn Tomei porrada Tomei paulada Oi Fica aí Que eu tô Precisa se matar não Que eu tô chegando Você tá do lado Mas cuidado Que aqui é osso Ah Mas porra Aí você também vai tomar No seu Acabei de ver Onde você tá Exatamente Porra Gabriel Caralho Eu falei Ah Vou testar Caralho Matou a noob Se vou mear Não Pior que não Caralho Eu saí Da parada Tomei porrada Caralho Rachei o bico Agora Deixa eu ver Pra onde eu vou Foi até Pra base Foi Óbvio Caralho 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 Porra, de dano? Aham Tá maluco Cara, eu tô achando que eu vou tirar os... Tirar o quê? Os upgrades que eu fiz no Robin Cree Assim, é uma tentação? Caralho, Avelino, não tem lã, mano Eu esqueci que eu tirei a ovelha de lá Com a galinha, deixa a galinha Vou tirar a vaca também Deixa a Vynx Tem uma mais forte Deixar o Pink King Vamos apresentar um boss agora Quem você leva? Qual boss? Qual seria... Não, qualquer um Qual seria só... Ah, eu deixo o meu Nightwing O Foxy, ou a Catrice, o Bushy E o Anubis Porra Foda É um time bom Apesar que eu não sei se deixaram o Nightwing Que o Nightwing, ele é pra fugir, né? É pra passear Exatamente Eu quero... Ah, eu tô nível 20 Tô quase indo pro 21, cara Pera, vou upar o meu... Vanduil Que nem eu consigo andar nele O Kitsun é bom, hein, mano O meu aqui, ó É o Pyrinoct Anubis Deus Robin Quill Deus Robin Quill Deus Robin Quill, deixa eu ver É... O Servo de Terra lá Que é... Servo de Terra? É... É o... Ake Deer Terra lá Que a gente... Ah, tá, tá, tá Tá Não, na verdade Esquece tudo que eu falei, tá? Pyrino... É... O Mamako O Mamako É o GuriHat Robin Quill E... Aquele... E aquele de Gil, o Hend O Jimi Hendrix Ah, sim, sim, sim Pt intancável É, o Velha produziu lã? Vamos devagar, hein, Fê É... Vou caçá-la Nossa... O Anubis tacou aquele furacão, velho Só que de Terra Absurdo Não toma... Nossa... Não toma... Nossa... Não toma... Não toma... Mas... Secaremos... Não toma... É... Então você usa sempre Faze-se... Vá... ... Faze-se... não falo que eu só tenho o bicho que come assim horrores ai oi 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 O que é que você tá fazendo aqui? O voo humil tá pronto em. Não entendo porque que alguns alfas voar de fora ali sem fazer nada. Fazer goljão pra cercar tudo, murar. O Anubis trampa, tá? Caralho, ele trampa muito rápido. Ele tem 4 pra trampa, eu tava vendo. O que é isso? 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 Nossa Ele desviando, ai cara o instinto superior ta em dia, ta? Oi? O instinto superior do anulis ta muito em dia Nossa, tardinho do Shield Será que esse time aqui que eu to tanco, o kingpac? A gente pode ir lá Ou a gente vai no Mamoreste ali, pra ver se rola Porra É uma boa hein, só que o foda é que o Mamoreste Ele é o que? Ele tem vantagem quanto a noobs Ah não, mas ta com os de fogo, ta com o meu buchi É É Fazer isso então Bora, vou levar a noobs, leva o Eu to aqui já Nilo 38, meu amoreste Eu to aqui já Ta chegando, ta chegando Chega o Robin Krul É pra levar a PT É Eu to com a PT que eu quero par e melhorar Mas eu to com um 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 ruchi A de gelo la e E a bruxa Vambora então Vambora Deixa eu Só bota a noobs pra fazer umas flechinha Uma ai trampa rap Que negócio? Isso eu vou matando Os bichinhos aqui com a noobs Uma luta, uma luta, uma luta, uma luta Dez flechas por segundo Isso, para, 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 para tudo E Pau, é Pedra A PT dos, levar a PT dos Tom Tranquilo, venha Tranquilo, venha Deixa eu, vou deixar só o Gumosso que ele ta com a pata Relaxa Llegou o Gumosso Ele deu um ataquezão pica de Cheguei Nossa É o campo dos monos Exato Olha isso aqui Caralho Nem na segunda guerra É agora? Cuidado para puxar o Pau noobs de volta Olha Fudeu, a gente dá um do dois de dano É, eu dou um de dano Vai Buxi, porra Vamos, caralho Sai Vai Isso ai, vai para cima do Gabriel Vai Robin, que eu confio em você, caralho Deve ta seguindo atrás de mim, só Daqui que pode ir, velho Caralho filhão, te pegou para Cristo Novo Não, é, isso Não, não, é Ludo A granada, é isso Não vai, eu tenho a terra depois Vai Xaniron, Xaniron me pega Caralho Xaniron, vocês tão vendo isso aqui Tá vendo que o ataque mais forte dele não tá usando Ó, o canhão d'água Sweet Home Tô atacando todo mundo, nossa A bugou, acha que ele é porra Ah, o ataque do Pirinoct é efetivo Ah, filho da puta, tem que ser perto Olha, não para Sai tio Agora fodeu Nossa, fodeu demais Nossa, puxei na hora Nossa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, lancei ela atrás do negócio Nossa, vai, vai Nossa Vai levar uma cheirada Deu uma cheiradão no pau do Gabriel Exato Vai constrição nele Ele não se constringe Ai, que ódio Nossa, salvei a vida do Robin Crew Pra ca... No Gabriel aí, filho Tô furtivo Tô furtivo, pode ser Tô furtivo Vai levar uma cheirada Desse pauzão Ai Opa Esquiva tá em dia, filho Nossa, Robin Crew quase foi de... Nossa 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 Isso, 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 isso Isso, vai, vai, vai Vai, vai, vai Dois de dano é sacanagem Dois de dano é sacanagem Dois de dano é muito sacanagem Dois de dano é muito sacanagem Dois de dano é muito sacanagem Dois de dano é sacanagem Eu não siem aqui Tá meio maluco Nossa, nossa, nossa. Consegui, consegui escapar. Toma atenção, Robin Clueff. Nossa, Clueff que é o Robin Clueff na hora que você viu. Eu vi. Tá com fome, meu filho, tá pensando em comigo. Um pau do grupo tá com fome. Caralho, Robin Clue, caralho. Não, eu fiquei preso. Nossa, pensei que ia morrer. Eu fiquei preso na rocha. Wow, mãe. Você tem mais? Tão mais? Não. É muito certo. 、 Bete, claro que ele tem mais ali. ele vai ficar atirando o robin cruz olha, a lombra é nível 15 tá no bicho, velho ele é o moscou, moscou não puxou o moscou não, mas não morra pô, ele não fica constrito, velho isso é o robin cruz, lembrou um james lembrou um james o tanco, o tanco, o tanco o negocio longe boa ai caralho, ele esfregando pau em mim fudeu sai, bicho ah não nossa, esse ele foi sniper o caralho, ele tá com fome porra não sei o que você fez em cima do botão, ele cancelou o furacão dele caralho caralho, vinculou isso O que vocês acham que eu sou bolo? Minha bomba já fica em cima do L1 Fudeu, fudeu, fudeu Ele traz do pau fomé em Devia Esse pau fomé de fogo Mas tá bom, tá com 700 já Aqui, Angus, vai pra frente pra quê? Vocês tão se divertindo com o pau grande Pauzão, pauzão Pauzaço Tô divertindo não, a gente tá sufocando pelo pauzão lá Então toma Caralho, foi um dia inteiro de luto isso aqui Fudeu o que é na água Fudeu o que é na água Fudeu o que é na água 280 Vai, pux Não funciona Quero Prontinho Quero Isso, Catrice Isso, isso, isso 3.1, 3.1 Oi Boa, porra Vai pegar esse pau Ou vai deixar o pau passar Passar pra caralho Caralho, Char Caralho, na moral, cheguei, cheguei É Come o moral, filho Porra Eu esqueci como faz emote Ah, até upei Ah, aqui Caralho, parceiro Porra Essa foi, tá Nossa Deixa eu ver o meu spawn Ó, Nubis foi pra 19 É, foi na hora, filho Nossa, eu tinha 300 flechas Eu tenho 25 agora Não, eu tô com 21 Eu tinha Perdi o meu pau lendário Pra casa Vou botar ele pra dormir um pouquinho Oh, Robin, cuir Oh, Robin, cuir Não tem como Absurdo Não tem como Eu não vou nem tirar dele E botar o Anubis não Caralho É, foi foda, chat Zero comida Porque, né O meus Deixa eu ver O que um Anubis número Level 19 faz Eu dei a ordem Faça o estrago Vamos ver o que ele vai fazer Coitada, calenta Nossa Fiz um frango frito ali Vai, Anubis Pode fazer o que você quiser Aqui Vai, Anubis